De todos os demores, o Senhor me libertou. Vendi-lhe seu Deus em nome, seu louvor está sempre em minha boca. Vendi-lhe seu Deus em nome, seu louvor está sempre em minha boca. Vendi-lhe seu Deus em nome, seu louvor está sempre em minha boca. Vendi-lhe seu Deus em nome, seu louvor está sempre em minha boca. Vendi-lhe seu Deus em nome, seu louvor está sempre em minha boca. Vendi-lhe seu Deus em nome, seu louvor está sempre em minha boca. Vendi-lhe seu Deus em nome, seu louvor está sempre em minha boca. De todos os demores, o Senhor me libertou. De todos os demores, o Senhor me libertou.